Cara, eu fervi um HD sem querer, olha que loucura, nesse vídeo eu vou te falar essa história, que pira cara. Seguinte, sábado passado, tava cozinhando, e aí enchi essa chaleira, né, coloquei água por aqui, e beleza, ia fazer um café, tô lá, na hora que eu começo a jogar água no café, eu senti um barulho estranho na chaleira, falei, ah, vou ver o que que tem, né, tirei aqui, comecei a jogar água fora, na hora que eu olho lá dentro, um HD meu, um HD, tá aqui ele. Agora, como que esse HD foi parar dentro da chaleira? Bem, tem dois, dois pequenos aqui em casa, né, a Mel e o Zach. Então o Zach entrou no meu escritório, pegou um HD meu, jogou aqui dentro, achando que era brincadeirinha, bonitinho, talvez ele pensou que isso aqui fosse uma nave espacial, e eu não vi que o HD tava aí dentro. Então, cara, eu fervi literalmente, ele chegou a ferver a água, falei, pronto, perdi meu HD, já era, né. Aí o que foi que eu fiz? Eu abri ele, deixei ele no sol um pouco, né, tirei ele da capinha, um Seagate, tá, e agora acabei de perder mais o negocinho dele, tá aqui, é um Seagate, então eu abri ele, tirei esse plástico que fica cobrindo ele aqui, tava encharcado, cara. Beleza, tirei ele assim, e aí, depois que ele secou, liguei ele de volta. E, pra minha surpresa, ele tá funcionando. Obviamente, isso aqui é HD de backup, tá, não teria perdido nada, eu tenho todas as informações em outros HDs, mas eu queria gravar esse vídeo pra mostrar pra você a loucura, cara, que é você ter filhos, primeiro, né. Eles podem entrar no seu escritório, pegar seus HDs, colocar dentro de uma chaleta, você pode ferver o HD seu, sei que você sabe, então cuidado, e sempre tenha backup na nuvem, tá, e nunca confie em um HD só. Tem um ditado muito popular que se fala dentro do audiovisual, é se você tem uma cópia, você não tem nenhuma, tá bom, então fica atento aí com seus backups. E, cara, Seagate, parabéns, passou no teste de prova aqui dos meus filhos, tomara que não tenha mais nenhum teste, né, que eles não façam mais nada, mas tá funcionando, beleza, pessoal? É isso aí, fiquem ligados, hein, dos seus filhos em casa aí, quem sabe não, isso não acontece com você, vai que ele coloca uma câmera sua aí dentro, você não vê e você ferve a sua câmera. Abraço, cafezinho, bora. Sem HD na chaleira agora. Seagate. 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 A CIDADE NO BRASIL